E aí, você pega a visão? Passa a visão? Tô ficando com a mina aí, ô, preta rara ela. Preta rara? Tô gostando dela eu, mano. Pô, fala pra tu? Também, velho. Acho que tô apaixonado. Caô. Papo reto. É. Então o bagulho é o quê? Não, lançar uma poesia acústica pra ela. Fala, tu. Pô, eu me declaro pra mim e você declara pra tu, mano. É, é, é. Vamos baurar aquele pique. Pô, amor. Fé. Pô, fé, cabelinho na voz, salve, balaque, boicinha, mas se ela nem pode. Igual ela não tem 01 primeira dama, tá comigo e mantém, independente da minha fama. Fui parado na blitz e ali tocou minha grama, minha bandida de elite, nós dois de fuga no Sem livre rodar de novo, de novo Nós dois já passou o maior sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e jogo virou Jogo Quer seu nome no meu ouro em prova de amor e agora eu vou Eu vou fazer seu tempo valer a pena O tempo que você perdeu vivendo aquela cena Abrei um salão pra você dentro da minha favela Tudo que é meu tu pode ver tá na responsa dela E todo mundo tá limpado que ela é velha de fé A de quem cometeu pecado, cobiça é a mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa da XRE Eu dou tudo que ela quer Parece até uma modelo Mandei colocar 500ml no seu peito A preto do lado do preto Que ficava comigo no bebo Hoje nós tá contando dinheiro Marola, Luiz e Jardim O real casal do preto Deu de livre rodar de novo, de novo Nós dois já passou o maior sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e jogo virou Jogo Quer seu nome no meu ouro em prova de amor Você tão linda no baile Eu te vi passar Parando tudo com essa amarrar no olhar Diz que cansou dos playboy com uma rádio Diz que eu te beijar Hoje eu tô do tiro pro outro Pra comemorar, só fingir que é fogos Amor é amor, negócio, negócios Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de rolés em de PCX lá no CPX Só fuma na forte, ah, ah Olha esse decote, ah, ah Só quer tapos criar Que faz poesia, que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na cultura e na fama e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh, vou falar devagar pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte, essa vida é um sopro Acho que é muito tempo nós se ter pra sempre Mas se quiser brota mais tarde, vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra sim, ela é cria de morro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima, socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada disse que hoje que é show gratuito Ouvindo a cara do crime Cabelo na rega Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nortem e não nega Mima seta firme É o que ela pede Sem medo de nada Mire e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha Marta Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Cê não tá no peito, tá na sola Ela de Saint Laurent Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado E meu bolso lotado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro, tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Pois sou novo e de raça E agora tô lembrada as vós Olha essas casas lotadas Mostra sua massa fada Gêmeo fogo e não para Chefe, tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz e vem Mas que ironia Pelo século da putaria Bandida vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu senti frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Me envio tesão grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E foca dona dona Treina dona Indo de fuga na contramão Seu cheiro me doma Toma Tio Antiquebra Já disse amor zero pressão A mulher do ano Te avista de longe Se você quiser virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Te magoar nunca vai ser minha intenção Planos do BK Vai quebrar, torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se para complica Então deixa como tá Se para complica Então deixa como tá Se para complica Como você tá mudada Joga na cara Liga pra nada Deixa forte a rainha da quebrada Em meia leve-seada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico A moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida Como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração Todo seu bandida Cê me entende lá É sempre bem-vinda E ainda Te observa dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importa comigo Amo cê bem-vindo Quando cê tá saindo É a parte que dói Levo esse amor contigo Cerveja no isopor Churrasco no isopor Churrasco no isopor Churrasco ter domingo Barbangu tá mó calor bora sempre bem-vindo Paulinho que me convocou Fecha o trabalho Eu só quero saber porque que você tá brigando Chama na atenção dos crios que passou dali me olhando, amor Sou mulher pra caralho, isso eu não aceito Fala baixo comigo pra não perder o respeito Tu quer mídia, tu quer palco, atriz de novela Isso mesmo, joia feita, braba da favela Então vou sair com as tuas amigas e com as amigas dela Seus amigos eu já peguei, suas amigas me pegam Eu te amo, sou a maluca, eu te adoro quando tu surta Tô contigo no sol, é na chuva, eu te pego na curva Para de gritar na rua, é que tá vindo a viatura Ela me arranha, me xinga, me xipá Eu te amo, sou a filha da... Ela diz, leva o xamã contigo, leva o xamã contigo Ela prefere o malvador que é do bem de marido Era melo do camelo do metal, limpo Na van que eu era cobrador, limpo, oito, sete, cinco Me tirou pra nada, me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada, disse que eu não tenho mais jeito Se fosse o BBB, levava um milhão e meio Barraqueira, pagodeira do risco Mas se sou louco, tão louco, me deixa ser louco de amor Eu sei que a vida é um sopro, sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo, de novo Perdoa-se, eu sou tão sonhador No pão de açúcar eu te enamoro e devolvo até o sol se pôr Seu amor tá comigo, ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca, porque é tão complicado Que eu sou poema e problema pra tua vida Só é metida, tu é santo, minha malvada favorita Devagarinho, devagarinho Que uma boa menina também sabe fazer assim Devagarinho, a boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém, não Mas o coração tá fraco por você e eu Eu queria dar moral pro cara mal Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou, foi embora Cachorrinho, tá na cola Se tá com saudade agora Fica calmo, que piora De dor, se eu dormindo, mas se do filho Não fiz essa daqui só pensando na gente Não sei seu destino, mas ainda lembro Que o que a gente tinha era bem diferente Amor, nem sei se eu sou melhor sozinha Mentira, mentira minha Na tua que eu tô na minha Nem quero tua companhia Me beija no sol, piscina Mentira, mentira minha Mentira minha Val, nem sei se eu gostei Ela sabe que é o little rap Desarri que não sabe, né Duvido que não sabe Fala a verdade que fico jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar No tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço no meu Envejando meus bens Empilhando o ô Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no tô Quem de balão que eu não ia chegar Quem de balão que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera Na pica pra nova e faz Se tentar pegar minha gang Vai ouvir paralar tudo Pandora né o de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Chegando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijé Vale mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pra te ficar Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto tão novo de grife Com aroma de T1T1Vip Debocho da cara dele de... Só sei que onde nóis chega Vagabundo respeita Entra no meu camího Se tu ainda duvidar Of certo Deixa ele limpo Meu segurança é� hundreds E uma crítica é oito pontos Ah tá Se tentar pegar minha gang Vai ouvir paralar tudo Pandora, anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um, eu vou gravar um video Dando tapa no seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1, eu vou gravar um video Falhando sexo É o pose do rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né? O beat é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro O bicho agora vamos dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui 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 Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Realzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá real Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha, a bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala Carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Lili Quando senta não se esquece, prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Se permaneça essa tranquilidade que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Ô fé Passa nada e nem vodka, cabelinho tá aí Malak, Slim, Paulinho Era uma vez pedindo final de semana Brotei com ela lá no baile da Colômbia Nós dois fico na onda, rebola tua malandra Tocou 150, o teu bumbum balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Fala uma questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vestada na minha janela E troco o peito e gatou pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso esse momento que não tem na cama No outro dia ela me disse assim Sou com saudade e boto a cabelinho E ela sabe que eu gosto por isso Que eu volto com ela, me solto, liga pedindo com a lua Eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Ô garota, sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me entenda essa minha louca vida Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade Eu quero o cubo no daquela divindade Hum, até os deuses te aplaudem Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile A bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso covarde João é mais exótico em qualquer detalhe Nossa raiz é o trap life, baby Cê já sabe, trip me deixou mais rico Por esse ano e me fale Isso é só no Itália, a vitrina é toda sua Ela sabe que é simplicidade, eu tô por dar o churro Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo, viu? Eu prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos Eu sou baixo volume, seco, vontade, calor, libido Verdade, isso é proibido e na vibe gostamos disso Alucinada, é como se vivesse um faz de conta É como se nada, fosse capaz de cortar sua onda Ela é experiente, permanece em presença dela Estanha que nunca me incomoda, ela é como uma soma Esconde alguém enquanto escana, tão fazendo a onda Escando o seu lado bom, que os falsos tão fazendo a onda Era experiente, sentando me deixar mais leve Estranha que nunca me incomoda e por isso eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu, assim como eu vejo sol Você vê como o tempo voa Eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu, assim como eu vejo sol Você vê como o tempo voa Meu sonho vai virar novela, vai ser de verdade Uma história de eu e ela cantando em bares Bebendo em bares e que se torne o mundo Guerreiro não amarela, nós e cê já sabe Eu faço isso pra nós viajar pra Califórnia Colher do pé as frutas, viver do agora A culpa é sua, cê me vicia no seu cheiro A culpa é sua, eu nunca pensar em ir embora Já disse que eu não tenho preço, eu só tenho pressa O que se leva dessa vida, é vida que se leva Agora todo mundo odeia Cusco Mas eu acredito que no fundo eu ando fazendo a coisa certa Eu faço isso pra nós viajar pra Europa Viver do bem e bom, só vem se joga A culpa é sua, eu me viciar no seu jeito É que por dentro eu sempre choro quando você chora E nessa noite, olha pro céu O seu perfume tem sabor de mel Não te trouxe flores, mas te trouxe dores Eu te trouxe o sol Eu falei de cores, eu falei de amores Baby, sem você é tudo tão sensacional O mundo parou quando eu te vi no baile Acho que esse teu jeito combina com a minha vibe Doce, delicada, mas cheia de maldade Longe da realidade, ela é minha flor de mate Esperei pelo momento certo, só pra te impressionar Cheia de maldade, tentando me ignorar Mas seu olhar já dizia tudo O beito, o coração te trouxe pro meu mundo Ela mora na zona sul e quer vir com a favela Já que eu já tô sem grana pra sair com ela Então bota o som no radinho, joga a fumaça pro ar Só preciso de nós, um beck e um mais servo Pegando o sol na minha loja, ela me hipnotiza No alto do morrão, nós tá curtindo a brisa Eu quero o que é melhor pra nós Eu vou ficar rico pra te colocar no poste Eu tô na correria Te rolando a califa, pagando tudo à vista Te cortando o versátil, brinco e colar de cristal Acorda do seu lado pro resto da vida Vem, nega, tamo junto, sempre até o final Eu esquecer, vou dançar Me esquecer do meu próprio valor Não me importo qual a dor de viver sem você Sem você, sem amor Eu tô nessa estrada que não tem saída Não dá história que fala de nós Contigo eu tô tentando arrumar minha vida A bagunça não olha embaixo dos lençotes Não sei que a gente não se dá tão bem Não sei se eu te ligar, sei que tu vem E se quiser ficar com outro alguém Pra mim tá tudo bem Segue o baile, vai, segue o baile, vai Não somos obrigados a voltar atrás Segue o baile, vai, segue o baile, vai Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Vai dar merda de novo Vou correr firme, escondido é gostoso Mas somos só amigos E quando amanhecer Positividade, nego não é viagem Otário detesta Hat não presta Vou promover mais festa só de sacanagem Cê tá ligado que o presente é a nossa melhor fase Que viver faz bem, que o valor tá na simplicidade Calma hoje, hoje é a cama Cagar pra fama Quero essa vida pra eternidade Acende aquela, nego, porra, pega, vai ver Elas tão mais de um mês morando no meu auge No meu banco caramela, vou tentar a vontade Faça a volta, não faz a guerra, essa é a mensagem Positividade e fé pra isso Pela felicidade Cê sabe bem quantos e-books fazem parte A vida é bela, mas só pra quem tem coragem Hoje eu tô ligado que cê existe o paraíso Elas são a passagem Boe-me a nossa válvula de escape Vim ver bem a minha definição de hype Seja pra mim só Seja pra mim só Eu sei que você é só sua Assim como eu sou só meu Não temos donos, nós somos donos da porra toda Sejamos nossos, você e eu Casal mais foda de Konoha Trouxemos paz pra essas guerras cotidianas Trouxemos voz Sem mais, sem mais Só mais pra nós Sem nós, sou mais Só nós, só nos lençóis A vida não é fácil que nem viver Cê sabe, é só medo de te perder Queria te dar o mundo, mas meu mundo é você Quando eu me torno, nós parece um super poder Linda, seca as lágrimas que hoje a gente brinda Tentaram nos corder, só que nós fode mais ainda Conheço tuas curvas na palma da mão E o seu corpo na ponta da língua Me tem na sua palma e você sabe bem Te treino no coração, favor não bate Seja pra mim só O meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que pra casa da cheirosa é mó viagem Na moral, sacanagem Então não deixa Reprovar sua boca, mexa Só lobe, só lobe, flow, claudinho, bochecha Metamorfose ambulante, alívio ambulante No melhor estilo house Seixas atravessando o rio sem terem passagem Sozinho e cheio de fome ouvindo sabotagem Os bucha detestam, chamam não presta Eu quero ver melhor e quero novidade A sereia mais doida do mar Sentando na pedra Expulsa de casa porque não cumpria regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado não se nega Era melô do Camilo em Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe brama Eu te trouxe escola Ela gostou de chamar Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu popo, bebê Eu te encontro às nove Você vai me ver na TV fazendo escorrer Tô gravando meu DVD, chamando TVZ Se for loucura nova a gente se resolve Fé pra isso Vai no nove pra não ter que usar o resolve Eu não sei qual seu DDD Falou bem que eu sigo você Se for pra separar depois nós se devolve Se dissolve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim só Seu alma malvade Oh 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 Vem um pouco preocupado Com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonho em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas eu dou ver Doutor me derrubar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu anotei o seu nome Eu anotei o seu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Fica jogando direto em Twitter não Pelo amor de Deus Me esperei na Alcione pra fazer essa daqui pra eu Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da porca Vestido da Armani, bolsa Vitor Quantas danada que te copiaram Mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço Mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina Poder e respeito em uma lenda viva Meu rap style é tenso demais Mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim Assiste um jogo do meu time mesmo sem ser torcer por mim Divulga nosso lance em tudo Tatua a porrada, minha inicia na sua pele Faz uma loucura por mim Todos mano que te dá ideia parar de seguir Foda-se, gosto de ser unico Desculpa é meu jeito mas foi você que quis fazer Você tem que entender, tem que admitir Que nenhum desses caras fez como eu fiz É só me dizer alguém Que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor Garota, me diz alguém Que você já pediu o favor E até beck bolado Eu já te trumbo Desculpa Caberinho na voz Passa nada e nem pode Faz uma loucura por mim Promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Te juro que preta igual ela não tem Ela apelada eu não vejo defeito Responde a sua pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a noite Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer Tu tem que até o fim Tem que me vingar E botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem Mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura De amor E se os cana me prender Vou aguardar tu vim Vim me visitar Se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém O que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura De amor Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega Igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso Tão longe de apego Que eu sou bipolar Uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali Com a boca da Poca Vestido da Armani Bolsa Vitorogo Eu não acreditava Eu não acreditava Amar no amor E do nada você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo Que vão ver por aí Pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com anéis iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais E ter você na minha vida é bem melhor Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alandelon fica ligado Sei que tem vários Emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Vai, vai Diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gima Vem cá, tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta, eu te amo muito Preta, obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua par Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Com essa marra no olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da XC nós dois se ama Dentro do áudio nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sai Eu sei Que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Amor te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela já fica tuim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traiçoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo do freio de mão do cavaleiro de pau Faço sério, canto o pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois por alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente no miúdo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passou sufoco Agora o bagulho doido Que hoje quem reina no top é nóis Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar de BMW Passagem 5 blindada, tu sabe que é o saco Armado no morre, querido no asfalto A gente que entra no caminho do meu nóis enjoado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Da maior paz de Deus nos acesso Tudo calmo hoje é só progresso Vê se enronar no crema Muda nóis tá na atividade Coletividade ronda na comunidade Vem da reboada Geral tá ciente A danada brota Sabe é coisa mais papo É tanto ouro Que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabante peita o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina iPhone, Louis V, silicone Eu acendo a flor pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamento Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de rádio Conheço na palma da mão Pavãozinho, pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo Apresento o meu numa semana Não entendo Que é só nós de favela É perseguido pelos canas Oh, 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 oh Favela do empresário MC ator Eu sou Perícia pra esse menorzinho Eu tô Entre os top 10 da cena Tremba lá do rio Se não chamam de lindo Chama de cabelinho E ela liga pra dizer Que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumão Fumão Yeah Viu que a vista aqui É de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Vagabundo Gostou tanto que se aprofundou Você fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Você se aprontou toda Viste a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Tô vindo de idade Mas não falta disposição Fogo no balão Pra relaxar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas não é verde ação Eu só acendo a flor Pra relaxar Pra bular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo Eu só acendo a flor Eu só acendo a flor Eu só acendo a flor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto